É engraçado, se calhar vou-te dribular aqui um bocadinho, simbólico este dribular, vou-te dribular aqui um bocadinho porque ainda eu refletia um pouco sobre o que é que o Bruno Nogueira consegue neste confinamento e é a segunda sensação, portanto a primeira sensação que eu tenho, que não sendo exatamente o primeiro a conseguir fazê-lo, até porque havia um projeto anterior, o Bruno Nogueira parece ter encontrado aqui finalmente uma forma, e não esqueço de falar da informação, de viabilizar comercialmente de uma forma mais parecida com os outros meios tradicionais um projeto de difusão por neto, porque era um projeto, tinha uma equipa, foi um projeto que conseguiu adesões semelhantes e às vezes até superiores à televisão, aos outros projetos de comunicar alguma coisa por neto, ele consegue ali num momento de sensibilidade do público, consegue detectar esse momento de sensibilidade do público para me mostrar a mim, enquanto, aspas, analista do mundo que vivo, ou seja, não especialista, analista, uma forma viável de tirar partido deste meio para subsistir. Parece-me que ele deixou ali, a mais interessante das portas que vejo naquilo que ele fez ali, mais do que o conteúdo, mais do que a forma, porque o resto da gente depois anda ali a dispersar-se, é isso, é uma percepção de viabilidade, é uma percepção de viabilidade, que já tinha eu, na minha opinião, como maluco de beleza, que é para mim o projeto, o primeiro projeto a dar-me essa sensação também, mas aí já de uma maneira diferente, de uma maneira já continuada, estruturada, a crescer e a mostrar-me o consumo por parte do meu filho semelhante àquela que eu tenho nos meios tradicionais. Porquê? Porque a dispersão das disponibilidades de acesso a isto ou ao outro, aquilo que eu vejo nessa geração e na geração mais nova, mostra-me muito pouco de viabilidade, ou seja, a viabilidade e o ponto de contacto é este. O que há aqui, o meio tradicional que ainda não mexeu, de facto, é considerarmos a garantia de que a publicidade consegue sustentar projetos na forma clássica, num novo meio, e chamar novo meio é quase herético e estúpido até, porque hoje em dia já usa bengala a internet meio, que é uma coisa velhinha e ainda continuam a ouvir grandes gurus a dizer que a internet é o futuro, pá, e é uma coisa arrepiante, não é? Pá, pois, a internet é o futuro, e parece uma coisa visionária e acho que até há quem paga gajos que vão dizer que a internet é o futuro, que é uma coisa notável. Mas, dito isto, agora temos a intervenção do relógio da Tony, não é? Hightech. Bom, também ia lá aproveitar aqui para se democratizar. Estava a dizer, aquilo que notei ali mais importante no projeto do Bruno Nogueira foi esse, foi mostrar um caminho. Ora, a comunicação social tradicional, além de ter criado o problema, também não conseguiu ainda encontrar a solução. Eu lembro-me de ouvir alguns decisores médios, a quem tinha acesso com facilidade, porque alguns deles ainda saiam à rua para fazer reportagem como eu, dizer que a visão da imprensa em relação à internet era de que, pá, vamos pôr isto de borla, porquê? Porque os custos já estão pagos com a edição em papel e, portanto, isto é só uma forma de espalhar ainda mais o acesso àquilo que apurámos e àquilo que fazemos. O que pareceria a um decisor, nomeadamente da imprensa, agora estou aqui a focar mais na imprensa, pareceria uma coisa lógica, que é, pá, não, o nosso ângulo, o nosso mercado é o do papel. Portanto, tudo aquilo que vier a mais é mais acesso das pessoas ao nosso conteúdo. É, pá, eles só estavam a esquecer de um pequeno detalhe. É que no momento em que o peso está... Tu tens um garrafão, tu tens um garrafão em cima de uma tábua vazio e o gajo segura-se lá, mas quando lhe pões a água toda daquele lado, Tu, de repente, ficas descalço do outro lado e o garrafão vai à vida, pá, e vai à vida pior do que ir o conteúdo à vida, que é, a água derramou-se. É que tu partes o garrafão e não consegues voltar a enchê-lo. E foi só uma questão de equilíbrio que até era fácil de antecipar se tu não tivesse entusiasmado a ver que podias pôr ali água e pronto. Dito isto, é tramado quando tu crias nas pessoas a perceção de que o jornalismo é uma coisa gratuita. Mais uma vez, retindo-me uma figura que costumo usar muito, seria... Toda a gente consideraria estúpido se eu dissesse aqui que o deixava de cobrar pelo pão, como se ele não custasse o dinheiro da farinha, o dinheiro da mão de obra, o dinheiro da energia para o cozer, o dinheiro da gasolina e do carro para o distribuir. Toda a gente desconfiaria que aquilo não era pão de coisa nenhuma. Começaram a dar-lhe o de borla. Porquê? Porque ainda lhe atribuis valor. Ainda lhe atribuis uma necessidade de o trocar por algo para o ter. Ao jornalismo, hoje em dia, não. Tu criaste uma percepção nas pessoas de que o acesso era fácil. Era fácil. A partir do momento em que toda a gente estava a distribuir de graça os seus conteúdos, porque já estavam, aspas, pagos, puxar aspas, passa a haver uma concorrência de quem é que o faz primeiro. Precisas diferenciar de outra maneira. Só consegues no primeiro momento diferenciar, que és aquele órgão de comunicação social que também dá acesso a tudo através da internet, a partir do momento que toda a gente o faz, deixas conseguir diferenciar. E começaste a colocar lá, primeiro, e esqueceste de uma coisa, que os teus leitores, os tais que pagavam, só iam ter acesso no dia seguinte. O acesso no dia seguinte era uma coisa que os jornais, a que os jornais conseguiram sobreviver com a rádio e com a televisão, os jornais terão tendo, acho eu, perdoem-me se é falta de humildade de análise, mas parece-me que os jornais terão tido uma certa confiança de que a internet não ia fazer mais moça do que a rádio ou a TV, porque já nessa altura eles só iriam sair outra vez no dia seguinte. E, em boa verdade, eles começavam o ciclo da notícia, que é o jornal apura, o jornal expõe, a televisão agarra e a rádio agarra, e a seguir fazem um apogado daquilo e a seguir seguem a história e o jornal vai voltar a pegar-lhe porque já teve tempo para investigar a seguir. Bom, quando começas a perder a sustentabilidade, quando começas a ser, quando a água do garrafão começa a tornar todo o peso daquela história sustentável, estamos a falar de custos de produção, de repente os jornais já não tinham essa capacidade de controlar, tal como as editoras, de controlar fisicamente o acesso à coisa a que se chama informação. E então os donos dos jornais e os próprios jornalistas foram chamados a ser bombeiros em situação de emergência e em ter a principal preocupação de salvar a existência do seu meio mais do que ser o local de conforto e confiança onde as encontrará a notícia quando o procuravas. Ou seja, tu hoje tens um peso na necessidade, mesmo para os jornalistas, tens um, para a maioria dos jornalistas, tens um peso enorme sobre ti da necessidade de sustentar a casa que te guarda, de lhe dar sustentabilidade e cada vez menos tempo, até porque com menos recursos terão menos jornalistas, com menos recursos terão menos tempo cada um com a pressão do dar na hora, será cada vez menos tempo para fazer aquilo que tu fazias bem, que era ser o recuo de confiança onde as pessoas podiam encontrar a informação de confiança. E pior, neste meio a que temos acesso a qualquer momento sem escolha de horário e de uma forma mais democratizada possível, rapidamente a verdadeira notícia, a notícia, não há notícias falsas, não há fake news, só há news, só há notícias. Fake news é um termo absurdo para chamar a qualquer coisa que se parece com uma notícia, é pá, porque um pão de plástico daqueles que vendem na loja de chinês para pôr na montra também não tem nada a ver com o pão de centeio, não é? Tem uma forma parecida, não sei o que mais. Pronto. E as notícias, nesse caso, estavam ali perdidas, no meio de um mar, de outras coisas parecidas com notícias, e nem sequer conseguimos encontrar, não só para a viabilidade da informação grátis, provavelmente não existe, não conseguimos também encontrar a forma de distinguir, de distinguir a flor de plástico da flor verdadeira, medando o pão para a flor, que é bonita, mas que não cumpre a função. E é isso que mata, hoje em dia, a confiança dos próprios jornalistas, dos jornalistas no seu jornalismo, a confiança de um dono, com bondade, de um órgão de comunicação social, na bondade do seu investimento, ou, já agora, isso é que é pior, do público, naquilo que lê. tento critico, faz形a com fr mahdoll exemplo, vai ficar com violência de desempenho, なんだ, que não precisa de Petrobras, mas que isso lá também demonstra 참jek a fim de Ra ceux, ORports se dê para tratar de se sentir, e né como any do dinheiro.